O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, classificou nesta quinta-feira como inadmissíveis os protestos protagonizados pelos policiais da província de Buenos Aires que reivindicam reajustes salariais. Embora tenha admitido uma forte defasagem no pagamento, Fernandes considerou a forma de protesto inadequada, já que contou com pessoas armadas e colocação de viaturas em frente à residência presidencial nesta quarta. Ele ainda criticou o abandono parcial das funções durante os atos, o que tem exposto a província em termos de segurança e saúde. Os protestos começaram na segunda-feira em várias cidades e têm sido vistos com maus olhos pelo governo e pela oposição, já que militares não têm representação sindical e não podem usar a força. Além disso, os atos podem ser interpretados como uma intimidação para as autoridades. A província de Buenos Aires engloba as cidades da região metropolitana, mas não inclui o município da capital federal, que é independente.